Fala, galera! Galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, entendeu? Tô tentando iniciar o vídeo aqui, galera, porém esse bicho não deixa, esse... Não deixa, não deixa, mas enfim, tamo aqui pra mais um vídeo aí de Minecraft, mais um episódio aí da nossa série de Minecraft Survival, ok? Tá eu e o armador de X, mano, salve aí a mais X. Opa, salve aí, rapaziada. Salve aí, rapaziada. Salve aí, rapaziada. Lembrando que o canal do Armatiz tá aí na descrição, galera, pra quem ainda não conhece, corre lá e se inscreve pra tá dando aquela fortalecida, ok? E se for sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, já se inscreve aí e ative as notificações pra não perder nenhum vídeo novo, beleza, mano? É o seguinte, hoje a gente tem que ir atrás das ovelhas, né, armador de X? Aham. E como eu vou pegar nos últimos episódios, tadinha, a marca ficou ali sozinha. É, galera, olha aqui, ó. Deixa eu passar aqui a Armatiz com licença. No episódio passado, galera, nós fizemos aqui a nossa horta, ok? Já plantamos aqui trigo, batata e... O que é aquilo ali, Armatiz? Cenoura, né? Cenoura. A cenoura e a batata foi roubada, tá, galera? Armatiz roubou da horta. Peguei emprestado. Do pessoal aí já, entendeu? E nós plantamos, galera. Quem não assistiu o episódio passado, clica no caixa aparecendo aí em cima e confere lá, porque ele tá bem da hora. Ok, galera? E também nós fomos atrás das vaquinhas, né, mano? Já trouxemos algumas vaquinhas aqui pra nossa... Eu vou chamar isso aqui de mini fazenda já. Nós invadimos a vida e simplesmente estamos tomando controle de tudo, ok? Já colocamos aqui, galera. As vaquinhas, como vocês podem ver, tem quatro vacas aqui. Sai não, vaca! Vou... Meu Deus do céu, vaca. Vem cá, ó. Tem três vacas aqui dentro do cercado. Saiu. Tem quantos aqui? Agora tem quatro de novo. É que tinha saído. Até agora eu assustei, pô. E já tá ficando de noite, olha. É, vamos ter que deitar pra descansar, galera. Olha aí, ó. As vaquinhas aqui, ó. Tô ficando bravo que ela tá andando atrás de mim. Tô com o trigo na mão. Isso tudo a gente fez no episódio passado, ok? Agora, hoje, a gente vai ir atrás das ovelhas, beleza? Vamos trazer umas ovelhas pra cá. Tem até algumas ali em cima, galera. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Tá bem ali em cima. Algumas ovelhinhas, ok? Vamos trazer as ovelhinhas e colocar no outro cercado, galera. Fica aí, vaquinha. As ovelhinhas vão vir pra esse cercado aqui, ó. Tá maior que o das vacas? Tem, né? Parece que sim. Enfim, deixa aí. As ovelhas... Eu acho que tá igual, viu? Será? Eu acho que tá, hein? O tanto de conta que você fez não tá igual também. Ah, eu acho que tá igual. Não sei, não sei, não sei, não sei. Eu fiz poucas contas no episódio passado, galera. Pouquinho. As ovelhas vão ficar aqui, galera. Nesse cercado, beleza? A gente cercou tudo certinho. Ali tem um local pra gente passar. Beleza? E vamos trazer as ovelhas pra cá. Tranquilo? E além de trazer as ovelhas pra cá, a gente vai dar um jeito de fazer os bichinhos procriar, né? Tá na hora de evoluir, né? Procriar. Fazer mais bichinho, né? Se amarem. E aumentar aqui a nossa população de animais aqui na nossa residência. Beleza? E depois disso, o que a gente vai fazer, Amado de X? A gente vai finalmente ir atrás do portal do Nether. Galera, isso aí não parece de jeito nenhum ser uma coisa boa, ok? Mas vamos ir atrás disso aí. Sua Martins tá falando que é pra ir... Ah, mas a gente tá esquecendo, cara. O quê? Tá anoitecendo. Eu ia cercar ali em cima. Vocês viram que no episódio passado, cara... Ah, é verdade. Os bichinhos tá conseguindo invadir por aqui. Então você quer adiar o portal do Nether e quer tentar fazer uma mini reforma aqui atrás? Não, acho que dá pra fazer isso aqui agora. Porém, faz o seguinte pra mim. Levanta os blocos até lá no final, lá, ó. Tipo, no rumo até o último bloco desde aqui, alinhado, sabe? Com terra, né? Pera aí, deixa eu pegar aqui. É. Eu acho que tem terra no meu baú aí, cara. Aqui também tem algumas aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. E aí dá pra ir levantando aqui, ó. Eu vou fazendo a circa, entendeu? A circa já tá pronta, na verdade. Ficou uma... Como é que tá o nome daquele negócio lá? Aquela luz? É fósforo? Sei lá. Até no final ali, beleza. Só que não passa do último bloco lá, não. Porque você sabe, né? Você sabe, né? Galera, vou ter que cercar aqui, galera. Os bichinhos estavam invadindo aqui, ó. A gente tá de noite. Ah, machista? Oi. Tem que se ter caído. Não, não. Tô concentrado aqui. Tô concentrado. Os bichos invadiram aqui, galera. Os bichos entraram na nossa casa, mano. Por aqui, ó. Vai ficar bonito. Deixa eu fazer parco aí. Aí o bicho adora você aí, ó. Sobe, Matias. Sobe, Matias. Sobe, Matias. É, galera. Nosso amigo ali, ele foi... Ai! Cai aqui embaixo. Vai. Ele foi vítima dos bichinhos, galera. Deixa eu subir. Ele veio de ajudar, né? Ele eu ia... Não, eu tava torcendo por você. Você não viu, não? Ah, entendi. Puxa. Tá vendo, galera? O cara é ingrato demais, galera. Tô torcendo pelo cara. Você conseguiu? Você deu a volta? Deu a volta ali. Não consegui pular. Mais fácil. Vai ficar esse vãozinho aqui no fundo? Qual vãozinho? Ih. Ah, você tem terra aí? Tampar aqui, então. Tô colocando aqui primeiro porque, tipo... Cara, eu não vejo a hora de aumentar essa casa logo. Vai fazer um segundo andar, né? É. E, tipo... Eu não vejo a hora de despejar uma machista logo também, tá, galera? Ai, meu Deus. Calma aí, pô. Calma aí, irmão. Calma aí. Valei nada também. Quer ver, ó? Tá. Agora é eu... Olha onde eu coloquei essa. Agora sou eu que tô do lado de fora aqui, ó. Não, pô. O bicho vai ficar invadindo aqui a nossa casa, galera. Colocando em risco a nossa criação, a nossa plantação. E a plantação tá crescendo ali. Vocês estão vendo, né? Tá crescendo, machista. Como é que é? Lindo e bonita. Lindo e bonita. Beleza. Tá, a cerca veio até aqui, tem. A fazenda vai até ali, né? Fazenda. Eu acho que eu vou tirar um pouquinho da terra aqui. Na parte de trás? É. Mas já deu, já. Não é que ainda é 6 conseguem passar aqui em cima ainda. Ah, tá, tipo, pisando no negócio, né? Uhum. Verdade. Tá vendo, galera? Armador de xílio é pensador, galera. Tá vendo, né? Tá vendo. Trabalhando até de noite, galera. Por quê, mano? Porque senão o bicho vem aqui, cara. E prejudica a gente, cara. Deu tanto trabalho ali pra gente fechar a nossa casinha aqui bonitinha. Invadido, invadido. Mas é nossa. Esse daqui também se consegue tirar, né? Aham. Que isso aí? Nossa, que susto, cara. Você acessa... Aí tá bom. ARD, sai daí. Ai! Que isso, véi? O que que tinha ali atrás, amatiz? Galera, o amatiz me deixou morrer de propósito, galera. O amatiz me deixou morrer de propósito, véi. Ai, eu quero meu pai. Deixa eu renascer aqui, cara. E tem um bicho deitado na minha cama ainda, véi. Ah, não, amatiz. Eu não quero conversar com você mais, não, véi. Ô, galera. O amatiz me deixou morrer de propósito, cara. Fica das minhas coisas, mano. Aqui em cima. Nossa, véi. Você me tampou aqui. Como é que eu te salvo? Nossa, cara. Tô até suando aqui agora, galera. Ah, não, amatiz. Namora, eu quero mais ser seu amigo. Não vai embora da minha casa. Nossa, que susto, galera. Tô suando agora, mano. Da onde esse creep saiu, véi? Por que ele não fez barulho, cara? Será que eu peguei tudo? Ah, meu Deus do céu. Não, tem coisa pra cá, ó. Tem o capacete ali embaixo. Cara, minha armadura se viu... Aonde? Ali, o capacete ali, ó. Ali em cima. Nossa, véi. Tô passando mal. Que susto, véi. Que susto. Nossa, e uma explosão do bicho já manda a gente pra bala totalmente. É forte, é. Nossa, galera. Agora eu fiquei triste, cara. Tá vendo? Eu avisei aí. Avisou não, pô. Não deu tempo. É a razão. Ninguém falou aí. Sai daí. Na moral, galera. Você me tampou, cacete. Não tinha como eu passar a tempo dentro de te ajudar. Olha aí, ó. Olha um zumbi aí. Quero papo com esse bicho. Ah, véi. Eu destraguei uma plantação aqui. É machista. Ó, esse bicho, véi. Minha espada não tá na minha mão, não. Tá canchado aí. Eu tô canchado aqui. O que que tava plantado aqui? Essa picareta tá aqui embaixo ainda. O que que tava plantado aqui? Era trigo. Trigo, era trigo. Aqui era trigo? Aqui não era trigo, não, pô. Era. Era batata. Não, batata aqui no meio. Mas se eu colocou quatro batatas... Ou era trigo ou era cenoura. Era trigo. Ou era batata ou era cenoura. Não era trigo, não. Era trigo. Era trigo. Eu até falhei pra colocar batata aqui. Você falou, não, frente com trigo. Ah, tá. Então tá bom. Onde tá meu negócio? Eu peguei ela aqui, ó. Nossa, véi. Eu avisei. Não, ainda tá faltando coisa que tá. Não, sei lá, cara. Agora tô triste, galera. Não, na moral, cara. Eu vou deitar, vou arrumar meu inventário, entendeu? Porque depois disso aí, cara, na moral, véi. Cara, não deu tempo de reação, véi. Não deu tempo de reação. E detalhe, estamos cercando a casa aqui pra justamente os bichos não invadirem aqui e acontecer algo do tipo. Você morreu do lado de fora. Na moral, galera, lamentável, cara. Meu Deus, eu fiquei triste agora também. Fiquei triste de verdade. Sai da minha cama, bicho! Nossa senhora, véi. Vou dar uma machadada nesse bicho, cara. Galera, vou tirar um cochilo aqui. Vou arrumar meu inventário porque vocês podem ver, mano, que ficou totalmente desorganizado aqui. Já tá desorganizado. Agora ficou mais desorganizado ainda, ok? E aí, quando eu terminar aqui, eu já volto com vocês, beleza? E a armadilha. Armadura de ferro, então, não serve de nada, né? Serve, mas o Creeper é forte, né? Fazer o quê? Pô, mano, alguma armadura que tanca ele? Tanca. Pô, a de Dima? É dele, gente. Nossa, véi, na moral. É porque ele também tava muito perto, né? Então, você pegou a explosão toda ali. Ah, não quero saber, não, cara. Galera, daqui a pouco eu volto com vocês, mano. Já volto. Prontinho, galera. Vamos matar das ovelhas machistas? Vamos. Tinha ali pra cima, né? Aqui, pra trás, aqui. Vamos lá, vamos lá. Esse bicho que você falou é pra me dar uma espadada nele, né? Se você quer ter a segunda morte, vai lá. Boa sorte. Não, não. Não preciso lembrar como eu morri, não, véi. Nossa, bicho. Tentei avisar ainda. É, você tá com os trigo aí? Eu não tô com trigo aqui, não. Eu tenho trigo aqui. Você quer também? Toma aqui, ó. Vamos lá. Ovelhinha. Tem essa aí? Eu tinha visto uma outra aqui perto. Achei, tá aqui atrás. Trazinha pra cá. Pelo menos duas tá bom, né? Duas tá bom, daí a gente já procria ela já. Beleza, então chega aí, ovelhinha. Ovelhinha morri, ovelhinha. Eu não queria ter morrido, ovelhinha. Meu, vou tá enchendo de lágrimas que eu vou ir no Minecraft, galera. Eu não queria ter morrido, véi. Ai, ai. Chega aí, ovelhinha. Meu Deus. Ela sobe aqui? Sobe. Sobe os dois portões aí, pra elas passarem mais fácil. Essa ficou pra trás aqui, essas pilantras. Eita, a terceira ali. Pega essas duas aqui, que eu vou pegar a terceira aqui no fundo. É que ela apareceu aqui, né? Ela não tá nem aí pro trigo. Ela tá olhando pra você. Chega aí, ovelha. Aí, tá indo. Nossa, cara. A outra aqui de trás também tá enjoado. Ô, ovelhinha. Deixa o portão aberto aí, Amadotito. Vem, ovelhinha. Nossa, pior que eu tô com medo da plantação. Calma aí, vou passar perto da... Dá problema se eu passar perto da plantação? Não, dá não. Pode ir lá. Chega aí, ovelhinha. Ovelhinha, se você mexer na minha plantação aqui, você tá no sal, tá? Só não pode pular. Mas eu duvido muito que elas pulem aqui. Vem cá, ovelha. Ela voltou pra mim aqui. Vem, vem trazendo. Vem trazendo. Ó, ordenada pelo menos. Olha, que nem indiana. Aí, ó. Aí, engarraram. Engarraram. Então vou quebrar aqui, então. Passaram? Aí, passaram uma. Vem, vem. Tenta buscar a outra lá. Tenta buscar a outra lá. Vem cá, ovelhinha. Outra veio. Ah, galera. Tô tão triste, cara. Aí, fecha aqui. Calma, calma. Aí, agora como é que eu faço pra, tipo, elas procriarem? Botando direito com o trigo. Nelas? Nelas. Ó, isso. Não tá indo? Não, deu cair. Ah, foi. Aí, ó. Aí, rapaz. Já nasceu uma ovelha aí, galera. Uma moça no ar. Beleza. Mesma coisa com as vaquinhas ali, ó. Ué, ela não quer procriar de novo, não? Tem um tempinho. Ah, tá. Então beleza. Como aqui só tinha duas, a outra não tem com quem procriar. Ah, fecha o guarda. Ah. Cuidado aí, cuidado aí. Nossa, as vacas, o velho, tá tudo vindo. É por causa do negócio, né? É, é por causa do trigo. Ô, vaca, sai pra lá, vaca. Eu coloquei esses tapetezinhos aqui, ó, pra não precisar abrir o portal. Ah, pra gente pular, né? Você pula. Ó, já coloquei mais duas. Aí, ó. Já nasceu um cabeça de caixa d'água aqui, velho. Olha o tamanho da cabeça dessa vaquinha, cara. Esse bezerro é maior que ele. Vocês dois aí agora, ó. Aí, ó. Aí, rapaz. Tá crescendo, hein, Amarty. Depois a gente vai ter que ir. Tá aumentando, tá aumentando. Entendeu? E outra coisa. Vai ser esse bezerro que vai beber leite, não. Me dá leite aí. Me dá leite aí. Não, pô. Tá tirando. Fazer um mescal aqui, pô. Se o velho não dá leite também, não? Não. Deixa eu ver. Leite de cabra. Leite de cabra. Beleza. Agora pra onde a gente vai, Amarty? Agora são as suas ordens. As ovelhas já conseguindo trazer as ovelhas, galera. Deixa eu só subir ali de novo pra mostrar, galera. Eu gosto de subir aqui pra ver a hortinha, cara. E a fazendinha aqui. Tá bonitinho, galera. O que eu acho que eu tenho que jogar é Farm Simulator. Não, é Minecraft. 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 Olha aí, galerinha. Já que agora tem uma cerca aqui, né, cara? Vou ficar observando aqui pra ver se não aparece um outro. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Bonito. Lindo de bonito, galera. E mais pra cá. A nossa... Fazendinha aqui, ó. A horta, as ovelhas, a vaquinha. Tem água, tem leite. Entendeu? Tem trigo, tem... Tem que... Melancia? Não, melancia não. Isso fez eu tirar. Mas você tinha plantado melancia, pô. Ah, não. Você tirou melancia. Ah, tem um cantinho ali. Ah, não tinha plantado. É cenoura. Cenoura e negócio. Cadê? Pra onde que a gente tem que ir? Estou as suas ordens agora. Agora? Aí, toma dano. A gente vai fazer uma picaretinha de diamante. Diamante? Diamante. É uma picareta de diamante. Olha isso, cara. Você tá com o diamante guardado aí? Eu quero enrobar meu diamante aqui. É longe. Vou guardar esse trigo aqui então, beleza? Beleza. Fique guardado aqui, galera. Minha maçãzinha do amor. Deixa aqui. Esse balde também. Aqui. Beleza. A gente aqui já tem seis obsidianas, então já é um meio caminho andado já. Parece que eu fiz uma inchada. Então pode fazer a picareta de diamante. Pode fazer a picareta de diamante. Beleza. Tá pronta. Vem colocar ela na mão aqui pra usar só depois. Tá. Agora a gente vai atrás de um focinho de lava. E eu tava olhando aqui pra trás. E a gente deu a sorte que tem um aqui, velho. Quer ver? Cara, mas tem tudo aí pra trás também, né? Tem então. Não, é isso que eu tô gostando, mano. A gente achou a vila. Tem plantação aqui pra trás. O poço de lava. Aqui. Cuidado pra não cair nele. Cadê? Aqui, ó. Ah, tá. Beleza. E o que é aquilo ali? Isso aqui é carvão? Isso é carvão. Aqui, ó. Uhum. Beleza. Ó, olha o que acontece. Agora eu posso pular na lava? Não. Não. Por quê? Olha o que acontece se a gente jogar um balde de água aqui em cima. Ela vai virar aquela pedra... A obsidiana que a gente achou no baú. A gente achou um portão ruim lá atrás. Ah, sim. Ó a chuva. Lembra? Aham. É. Ok, deixa eu só tampar aqui pra não ter risco de você cair. Beleza. Boa sorte. Começa a pegar aí, capicareta de diamante. Pera. Demora? Demora, uns 8 segundos. Faz o seguinte, quer ver? Calma, deixa eu ver. Deixa eu ver se tem lava embaixo. 8 segundos que você contou, né? Sim. 8, 9 segundos demora. Isso aqui deve ser uns 10 segundos no mínimo, pô. E como a gente já tem 6 ali, você não vai precisar ficar muito tempo aí, não. De quantos aqui que você acha que a gente vai precisar? É 4 pra fazer o portal? A gente vai precisar de mais... Pega mais umas 8 aí. Não, beleza, então. Vamos pegar isso tudo. Era só 8, galera. Já tô aqui na 15ª já, porque o Arma X tá me fazendo de escravo aqui, cara. Eu não. Na moral, velho. Aí, ó. 15, senhor. Cadê você? Tô aqui em cima aqui, ó. E agora? Beleza. Agora, você já vai querer ir pro Nether ver onde a gente vai sair nesse episódio? Deixa no próximo. Eu não sei. Você que sabe, hein? A gente já pegou isso aqui já, velho. Agora, a gente vai precisar de um isqueiro pra acender o portal, né? Eu tenho uns negócios pra fazer o isqueiro lá no inventário que você falou lá que você é, velho, não tem de... Silax. Isso, e isso, tá lá no baú? Silax tem aqui, mas eu acho que tá... Sai daí, bicho. Folgado. Aí, traz. Bicho folgado, velho. Na moral, cara. Aí, olha aí no baú. Faz um isqueirinho pra nós, hein, então. Cadê? Ah, é um ferro e uma perden... Ah, já tem pronto, né? Beleza. Beleza. E agora? Como que eu faço? Agora? Você escolhe... Eu procuro um lugar aqui perto pra fazer o portal? Onde você acha que tá melhor? Não, eu digo pra fazer o isqueiro. Como é que eu faço? Ah, tá. Não, você já tinha aqui já o isqueiro. Esse que você pegou já é isqueiro já. A pedeleira? Eu tinha craftado. Aham. Bicho aí, ó. Ah, não. Beleza, então. O portal vai ser aqui? Não sei. Esse aqui sabe. Qual você quer fazer? Os benefícios e os malefícios desse portal? Acho que aqui é um bom lugar. Os malefícios aqui é o portal, né? Tudo que entra, tipo, tanto entra quanto sai? Tanto entra quanto sai. E você acha legal fazer dentro da casa? Mas vai sair um bicho que eles só te atacam se se atacarem nele. Então... Entendi. Então, beleza. Aí, beleza. Como que eu faço? O portal, eu vou fazer com terra aqui. Aham. Aí você vai recriar aqui, tá? Beleza. Você vai fazer o seguinte. Dois embaixo. Aham. Aí você vai... Tem que ser na frente aqui ou pode ser nesse fundo aqui? Pode ser no fundo. Beleza. Dois embaixo. Aí agora, você pode colocar a borda com qualquer bloco que você quiser. Eu vou botar uma pedra aqui pro senhor. Coloca aí. Beleza. Pronto. Aí você vai subir... Vou pegar a terra de volta. Vai subir três pra cima. Um, dois, três. No bloco, no caso. No bloco de pedra aí, que eu botei pro senhor. Mas com o negócio que eu peguei ali agora, né? Isso. Ai, que su... Ah, tá. Eu virei pra parede. Oxi. Gostei. Beleza. Agora, completa aí em cima. Fique assim. Aham. Pronto. Esse é o portal. Beleza. Agora. Você vai vir com o isqueirinho. Ai. Clica aí no meio dele. Pera aí. Pra esse portal aparecer mais amedotado. Aham. Agora tem que ligar o portal. Ah, e agora sim. Tá aparecendo um portal. A gente podia ir afundando isso aqui até lá no... Não, calma aí. Deu ruim ali já. Fecha aquele lenha machista. Ele abasou do outro lado lá. Parou de gracinha, galera. Aham. Vou ligar ele, né? Calma aí. A gente já... Vou botar as tochinhas aqui. Luminha. A gente já tira essa tochinha daqui então e coloca ela dentro de baixo. E a duas embaixo também. Ah, sai daqui, bicho. Não vem trem que explode pra cá não, hein? Ó o zumbi agora, por enquanto. Aí, ó. Toma aí, feioso. Beleza. Ah, como que eu faço pra... Pega o isqueirinho lá que você pegou no baú e acende ele aqui no meio. Qualquer lugar? Pode riscar no... Pode riscar em qualquer lugar. E agora? Você clicou no de trás, né? É no bloco... No bloco preto. Ah, tá. Beleza. Ui! Agora tá ligado. Já tá ligado. Tá ligado. Agora vê se a gente deu sorte de achar a fortaleza que eu tinha te falado. Tá. E agora? Você tem que entrar agora? Ah, tá sumindo. Ah, tá. Você agachou aí. Só que... É, essa é a questão. Pera, eu lembrei de um negócio importantíssimo. Eu não vou precisar porque eu já tô com essa calça que não desgruda de mim. Ah. Só que é bom a gente fazer um capacete de ouro pra você. Porque ela... É. Você vai entender o motivo. E esse folgado dormindo aqui na... A gente vai precisar da peneirneira ainda? Vou deixar ela aqui. É bom levar. Se o portal apagar lá dentro, ele tá um pouco lascado. Pelo amor de Deus, então. Toma aí. Tá levando comida? Oi? Eu tô com comida aqui. Eu vou fazer um escudo pra mim porque ela é perigosa. Ah... Ó, eu imitando os bichos aí. Ah, não. Tem uma mesa aqui. Ah... 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 Dois. Beleza. Tirar essa tocha daqui. E agora eu preciso de... 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 Cerquinha. Ah... Acho que isso aqui tá bom. Beleza. Hum... Porém, eu vou precisar de espaço, né? Ok. Ah... Vai dar certo isso. Vai dar certo isso. O que você tá fazendo? Tô aqui... Ó, coloquei o portão lá. Lá na casa de chapéu. E tem como quebrar o... O... Tem. É porque... Toma, equipe o capacete de ouro aí. Capacete de ouro. Capacetezinho de ouro. Beleza. Equipei o capacete de ouro. Cara, deve ter alguma coisa aqui que eu posso abandonar. Semente de trigo. Já aconselho é ficar com o escudo na mão, né? Ah, aconselhava. Se eu botei, o negócio é meio triste lá. Olha aí, galera. Como é que eu tô, galera? Olha aí como é que eu tô. Tô como? Capacete de ouro. Como é que ela... É gold? Hour? Hour? É gold. É fazende de gold. Entendeu? Escudinho pra entrar onde? Tem daqui a portal ali com o armador de X. Falou que é um... Portal que leva a gente pra ver lugares bons. Entendeu? Porém, agora eu tô com medo, Armatiz. Você tá na intenção de entrar lá e a gente já explorar já. Pra fazer o... Procurar o que a gente foi procurar, né? Sim, mas vamos ver a nossa sorte. Dependendo, vai ter que ficar pra um próximo episódio. Não, então eu tô achando pra gente deixar. Pra gente entrar lá, então, no próximo episódio, cara. Ok, pode ser, então. Entendeu? Vai entrar no próximo episódio. A gente vai ter combate lá dentro? Vai. Lá você tem que tomar cuidado que tem alguns bichos que eles são amigáveis. Mas se você bater em um, vai vir a família inteira nele, por exemplo, de você. Ah, sim. Então calma aí. Então temos que treinar nossas táticas de combate. Deixa eu sair aqui pra fora. Sim, sim. Tem uma horda de zumbi ali em cima e tem os TNT ambulantes ali, galera. Aqui um zumbi aqui. Ó, tem um zumbi aqui embaixo. Chega aí, zumbi. Pode vir, zumbi. Ó, que zumbi mais idiota. Achei que tinha caído lá na... Vem, zumbi. Matei logo. Agora eu não gosto de matar. Ah, qual foi, maluco? Agora eu vou matar você. Eu não me responsabilizo, tá? É isso, cara. Nunca, cara, nunca gostei tanto pra dar uma espadada num bicho. Igual eu tô querendo dar uma espadada nesse bicho, velho. Só pra ver se ele é isso tudo mesmo que você fala. Se quiser ter a segunda morte. Ah, inclusive, ó. Quer ver? O negócio que eu tô tanto te falando é pra esse rumo aqui, ó. Vem cá. Ah, cadê você? Aqui, ó. Será que você falou que tem sela? Que eu só penso no ponto positivo. Na verdade, lá não tem sela. Lá vai ter sela depois que eles invadirem a... A... A vila aqui. Ai, aqui, ó. Deixa eu ver se é pra cá mesmo ou não. Toma. Ó o birimbinho aqui. O problema não tá chudando, né? Como é que você mata esse bicho e ele não explode? É, oito anos de experiência, né? Não, mas tem que explicar pra nós aí, ó. Ah, eu dou um tapinha nele, ando pra trás pra ele resetar o... Ai, ai. Vai. Otário. Progresso feito hoje não, valeu. Já tá perdido? Eu não lembro, mas eu acho que era pra cá mesmo, deixa eu ver. Porque eu não tava realizando pra mim. Galera, pra quem não tá entendendo, a Arma X tinha encontrado... Como é que é o nome? Uma vila? Sei lá. Ah, aqui, ó. Aumentei um pouquinho. Ai, ai, ai. Cuidado aí, atrás dele, ó. Um afogado. Aqui, ó. Vem cá mais pra frente. Vai renderizar pra cima também. Consegue ver ali na frente uma torre? Tá, tá, tá. Ai. Olha o creep aí, ó. Beleza. Aqui, ó. Aranha. É igual de mim. Ei, Aranha. Beleza. Na frente, ó, tem uma torre, ó. Ah, tô vendo a torre. Tá vendo a torre? Então, é pra lá que a gente vai pra fazer a invasão. Mas antes eu queria fazer... Beio que organizar os villas de lá, sabe? Pra quando a gente já defender a vila... Porque eles vão querer vingança? Eles vão querer vingança, sim. Se a gente for lá atacar, eles vão voltar. Não, então beleza. Então vamos... Vamos voltar pra nossa vila. Entendeu? Toda hora eu acho que essa... A teia que cai daí é uma cobra. Cara, pro outro lado tem todo um mundo, um planeta pra gente explorar também, cara. Tem muita coisa pra explorar. Por enquanto a gente tá só melhorando aqui, galera. A nossa casa aqui nessa vila, entendeu? Já tá bem boa, cara. Vai, dá, dá, dá. Vamos, otário. Vai, dá, dá. Aí, otário. Eu só observo. Vamos voltar logo, amor de Deus. Vai, 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 vai. Ai, vai, vai, cai no buraco. Meu Deus do céu. Achei que era outro kriptonita que tava vindo aqui. Não aparecendo outro kriptonita aqui. Tá ótimo. Fala, cuidado ali. Porque ali tá cheio. Cheio de kriptonita. Deixa eu ver se eles ainda estão ali. Olha o nascer do sol. Nascer do sol é tão bonito. Fila do man... Ainda mais com aquele portão ali. Portal, né? Com o armador de giz. Mandou eu fazer. Você colocou. Aqui, ô senhor. Você coloca uma escada aqui, beleza? É verdade. Deixa eu botar. Pera aí. Coloca uma escada, uma escada, uma escada. Galera, um comentário lindo de bonito pra vocês. Até o presente momento eu ainda não postei nenhum episódio. Então, quem estiver dando dicas... Eu não sei nem como tá sendo o feedback da série. Mas, de qualquer forma, muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando a série aí. Certo? E dando dicas. Porém, ainda não comecei a ver as dicas porque eu não postei nenhum episódio ainda. Certo? Mas, logo, logo, eu já vou começar a olhar os comentários, beleza? A vaquinha que procriou lá, ó. Tá com fome. A gente faz os bichos procriar aí no... Uai, pera aí. A ovelha cresceu já? É rápido. Rapaz! É rápido. Galera, olha a planta... Deixa eu zoiar se já dá pra alimentar ela de novo. Dá, ó. Ó isso, galera. As ovelhas já vão... O amor está no ar. Beleza. Nossa, velho. Como é que eu vou se fazer agora com o escudo? Dropa aí, eu pego. Você vai roubar meu escudo? Vou ficar sem... Não, não. Tá vendo, galera? Cara, querem furtar meu escudo. Vou guardar alguma coisa aqui. Cara, na moral... Guarda no baú do meio aí. Vou largar os itens. No baú do meio você também vai pegar meu escudo. Que isso? E se um dia você fazer uma rebelião contra mim e... Eu não, hoje de mim. Eu tô com uma tocha aqui. Não sei porquê, cara. Arma X, na moral, cara. Esses bichos aqui em cima, velho. Eu vou tirar ele daqui. Invadindo a nossa casa aqui, entendeu? Eu não tô entendendo legal, cara. Faz sentido eu ficar com ele. Eu já vou guardar até ele aqui, que ele vai ser o... O cara que vai repovar a vila, caso tudo der errado. Guarda ele aonde? No bairquinho aqui. Deixa eu quebrar a parede aqui, rapidinho. Aí, galera. Desmontou a casa, tá vendo, galera? Eu vou montar de novo. Só pra tirar ele aqui. O cara sai num barco, galera. Vê se pode entender esse, mano. Aí, foi embaixo sozinho, hein? Aí, ó. Só você construir a casita de novo aí, ó. Galera, eu vou fazer o seguinte. A gente vai entrar no portal no próximo episódio, ok? Esse episódio eu vou parar ele por aqui. E ter que a gente continuar no próximo, ok? Olha ali, ó. Depois a gente... Acho que no próximo episódio também, antes da gente ir, a gente pode colher ali os... Os negócios, né, machista? Sim, sim. Provavelmente já vai ter crescido já. Tá bonito, tá, cara. Na moral, galera. Tô orgulhoso. Tô orgulhoso. Até agora, aqui no Miniclift, ok? Só tô triste, né? Principalmente nesse episódio. Por conta do ocorrido no início desse episódio. Eu tentei avisar. Verdade, é verdade. Tentou sim. Mas fora isso, eu tô feliz, galera. Tô feliz. Ô, maluco, sai aqui, ó. Você quer sair? Pera aí. Tem alguma coisa errada aqui, não tem, não? Por quê? Olha a janela. Assim. Olha a janela. Não. Tá certo isso. Você que fez isso. Eu não construí. Pô, e você que fez isso? Não foi, não foi. Nossa, o vidro quebra? O vidro quebra. Deixa eu ver se tem aqui. Tem no meu baú lá. Aqui, pronto. Vamos botar aqui. Coloca aí e fecha aí. Agora tá certo. Rapaz, eu tô jogando muito com você. Agora tá certo. Tá certo isso. Tava errado isso, galera. Cara, abre esse portão pra esse bicho ir embora, velho. Ele não vai embora. Vai. Esse barco aqui. Olha onde o cara deixou um barco, galera. Como é que eu entro no barco? Direito. Ah, tá. Eu tô no direito. Aqui, galera. Um barco na terra, galera. É só aqui que você vê isso, mano. É, a gente pode entrar no portal assim, ó. De barco. Enfim. Galera, vamos parar por aqui. Daqui a gente continua no próximo episódio, ok? Quem tiver gostado do vídeo, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal e ativa todas as notificações pra não perder nenhum episódio novo aqui de Minecraft Survival, beleza? Não se esqueça também de se inscrever lá no canal do Arma X. Vai estar aí na descrição, beleza? Mano, um salve, Arma X. Valeu, rapaziada. Até o próximo. É nóis, galera. Então é isso aí, manos. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Falou, valeu. É nóis. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.